Olá telespectador da Vale TV, canal 14 da NET, está começando mais um programa Conexão Política. Esse programa que já entrevistou vários candidatos a prefeitos da nossa região, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, já entrevistamos todos os candidatos a vice-prefeito de Novo Hamburgo e hoje abram a série com os candidatos a prefeito da capital nacional do calçado. Você pode acompanhar a nossa programação também pelo site valetvplay.com, valetvplay.com é o site da Vale TV, baixe o aplicativo da Vale TV, sistema Android para o seu aparelho eletrônico. Lembrando que nós vamos ter dois importantes debates com os candidatos a vice-prefeito e prefeito de Novo Hamburgo. Próximo dia 22 de setembro, 9 e meia da noite, debate com os candidatos a vice-prefeito de Novo Hamburgo. E no próximo dia 29 de setembro, também quinta-feira, às 9 e meia da noite, todos os candidatos a prefeito da capital nacional do calçado estarão aqui presentes, debatendo o futuro da nossa cidade. Hoje eu tenho imenso prazer de receber o candidato Paulo Ritzel, da coligação Juntos para Novo Hamburgo voltar a crescer, Paulo Ritzel que é do PMDB. Candidato, obrigado por estar aqui no Conexão Política. Obrigado, Zé, carinhosamente, como me chamam, né? A Vale TV é uma oportunidade boa de a gente poder conversar com vocês, telespectador, e colocar algumas ideias do que nós pretendemos fazer o ano que vem para a cidade. A nossa ideia principal é trazer os velhos tempos. O PMDB está colocando um candidato com experiência, que já foi prefeito da cidade. Nós temos uma história maravilhosa, minha família tem. Primeiro prefeito da cidade de Novo Hamburgo, o Jacó Crefneto, foi meu tataravô. O meu avô, depois, João Vendelino Reno, que já é homenageado por uma rua aqui na cidade de Novo Hamburgo, fez parte da comissão de emancipação. Meu pai foi prefeito da cidade e eu já fui prefeito da cidade e pertenço a um partido que tem uma história maravilhosa na cidade de Novo Hamburgo. Então, nós estamos trazendo essa experiência com um projeto para o futuro, para a cidade de Novo Hamburgo para o ano que vem. O senhor já citou, já foi prefeito. Por que ser novamente candidato? Isso aconteceu um processo democrático dentro do PMDB, porque como o nosso candidato nas últimas eleições perdeu as eleições, até porque a escolha dele foi muito em cima do laço, foi praticamente há poucos dias das eleições, o PMDB tomou uma atitude diferente e até democrática. O Raul Castro é o nosso presidente e resolveu escolher o candidato antecipadamente. Então, há dois anos atrás, mais ou menos, nós fizemos uma pesquisa na cidade de Novo Hamburgo e dentro do PMDB foram escolhidos alguns candidatos, algumas pessoas que também queriam ser candidatos a prefeito e o meu nome foi colocado para ver da possibilidade de eu ser candidato. Foi feita essa pesquisa e eu ganhei desses cinco nomes, eu tirei o primeiro lugar, inclusive já naquela época nessa pesquisa ganhando do atual prefeito de Novo Hamburgo. Então, o PMDB abriu as portas para mim novamente, eu que estou 20 anos praticamente fora da política, aceitei o desafio e estamos de novo nessa luta aí para melhorar as condições de vida do nosso cidadão. O senhor fala em retornar para a antiga Novo Hamburgo, na época dos seus pais e do senhor. Falando um pouco agora do turismo, como o senhor avalia um futuro prefeito Paulo Ritson na área de turismo? O que o senhor pensa para o turismo da cidade? Eu me lembro que na nossa época do PMDB nós tínhamos até no centro de Novo Hamburgo uma carruagem de passeio pela cidade de Novo Hamburgo. Aquilo era uma coisa maravilhosa, as pessoas passeavam de graça pela cidade. Mas eram épocas diferentes, onde as coisas funcionavam, a segurança funcionava, nós não tínhamos essa esculhambação que hoje está a cidade, um centro horrível, sujo, mal organizado. E eu acho que essa questão do turismo passa por uma revitalização muito grande da cidade de Novo Hamburgo. Nós não podemos trazer o turista para a cidade sem apresentar uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade com segurança para eles visitarem a cidade. Nós temos no centro de Novo Hamburgo a maior concentração de lojas de sapato de qualquer lugar do Brasil, que é um centro turístico. Nós temos uma praça maravilhosa na cidade de Novo Hamburgo, que também pode ser um centro turístico. Mas não podemos esquecer do centro histórico da cidade de Novo Hamburgo, que é o Hamburgo Velho. Ali nós temos uma concentração histórica de casas de enxaimel, casas que relembram a imigração alemã. Tudo isso está dentro de um contexto, dentro de um projeto que nós estamos formatizando, que aliás, que já está formatizado, para apresentar a população de Novo Hamburgo no nosso plano de governo. Claro que quando se pensa em turismo, se pensa também no aproveitamento da população de Novo Hamburgo, que possa usufruir esses lugares. Por exemplo, Lomba Grande. Lomba Grande tem lugares maravilhosos para se fazer pontos turísticos. Nós temos um parque de floresta imperial, que hoje está completamente sem condições de receber pessoas nenhuma, mas que nós queremos reativar. Nós temos um parcão que pode ser um centro turístico para nós, cidadãos de Novo Hamburgo, e assim por diante. Então, dentro dessa revitalização desses setores, e a própria FENAC, que afinal é ainda a maior feira nacional do calçado do Brasil, também entra dentro desse contexto. Mas sempre pensando, primeiro, na revitalização e na organização da nossa cidade. Falando agora da mobilidade urbana, o senhor citou na revitalização da cidade, penso fazer um link com a mobilidade urbana. Passagem atual, R$ 3,14. O trem chegando à área central. Como o senhor pensa a mobilidade urbana da cidade, e uma proposta, de repente, do senhor para a modificação do atual sistema? Nós temos um projeto que já deveria estar em andamento, a questão da passagem integrada. A passagem integrada só vai acontecer no momento em que houver uma vontade política do prefeito da cidade. Tem que ter um líder para comandar isso. É impossível, é um absurdo, aliás, quem mora ali no bairro Guarani ou no Kefas, e quer se deslocar até a Santa Afonso, tem que pagar três passagens. E tem que pagar, fora o tempo do percurso de entrar no ônibus e sair no outro e assim por diante. Isso tem que ser muito bem organizado. Na minha época que eu fui prefeito, nós tínhamos isso organizado. Nós não tínhamos a passagem integrada, porque o custo da passagem naquela época era bem menor do que hoje. Era uma passagem compatível com o cidadão e com o salário do cidadão. Então, nós precisamos urgentemente resolver esse problema. Nós trouxemos naquela época, eu fui prefeito, um especialista em trânsito. Nós criamos também o cargo de secretário de urbanismo na nossa época. E trouxemos um especialista da Alemanha. Não sei se você se lembra cidadão, que mora em Nova Homburga há 20 anos. Como nós organizamos o centro da cidade com canteiros, com flores. Talvez muita gente já esqueceu, mas nós fizemos isso. Nós fizemos ali aquela avenida das Nações Unidas, que hoje está praticamente pronta. Primeiro de março, uma parte foi o Atalibo Foscarini, que fez até o Móveis Líder. E do Móveis Líder até São Leopoldo, nós fizemos. Isso também é urbanismo. Mas nós tínhamos uma coisa importante. Para nós sentar e negociar uma passagem integrada, nós temos que apresentar ruas em condições de serem trafegadas. Nós tínhamos as usinas de asfalto, foi comprada pelo meu pai, o Jânio Nelson Ritzel. E nós arrumávamos todas as ruas de Nova Homburga, inclusive criávamos ruas novas com esse asfaltamento próprio. Esses acontecimentos do passado, nós queremos também trazer no futuro. Por quê? Porque existia no passado e já não existe mais no futuro. Então, usina de asfalto, cidade organizada e vamos acabar com os buracos da cidade de Nova Homburga para então poder negociar uma passagem mais barata. Geração de emprego. Nova Homburga foi muito tempo capital nacional do calçado, ainda tem a história muito ligada com o calçado. Porém, Nova Homburga ainda não tem um parque industrial, que muitos especialistas dizem que isso faz muito mal para as finanças da cidade. Como o senhor pensa nesses assuntos? Zé, vamos falar, Zé. Sim, quando nós perdemos as eleições aqui em Nova Homburga, eu fui chamado pelo Hélio Jacometti, que era o prefeito da cidade. Tinha substitutido o Jair Foscarini, o Atalívio, e ele me chamou. Chamou todos os candidatos. Olha, e ele disse para nós naquela ocasião, nós estamos desapropriando a área do lado do Bourbon, uma área que era da empresa Uguini. E aí eles mostraram o mapa para nós, aqui está sendo feita a desapropriação, e há 20 anos atrás, prestem bem atenção, Hélio Jacometti era prefeito da cidade. Estamos desapropriando essa área do Guini para que vocês, o ganhador dessa prefeitura, faça o primeiro loteamento industrial da cidade de Nova Homburga. Nós perdemos as eleições e o prefeito que ganhou não fez. Estava pronto. Só que aconteceu o seguinte, Campo Bom fez, Sapiranga fez, Estância Velha fez, e Sanopoldo fez. Nessas cidades, muito bem organizadas, para os prefeitos com visões de futuro, aconteceu e não tem o desemprego que hoje tem a cidade de Nova Homburga. Por quê? Porque faltou vontade política e nós somos os responsáveis. Porque nós botamos esses prefeitos depois de nós, que não fizeram loteamento industrial, que estava pronto para acontecer, se nós tivéssemos ganhando eleições há 20 anos atrás. Eu não posso deixar de falar, então, sobre a habitação. Habitação, eu fui o prefeito que mais fez loteamentos populares em toda a cidade de Nova Homburga. E quando se fala em habitação popular, se fala também em mobilidade urbana. Porque, olha, vamos relembrar só o que aconteceu na RS-239. Ali nós tínhamos 1.500 famílias morando ali, e o que que acontecia? Cada semana morria uma pessoa naquela RS-239. Aí eu descobri, o governador do estado era o senador Pedro Simão, e nós fomos conversar lá, lá com ele, e o secretário de transportes era o Faraco, e nós vimos que existia uma duplicação da RS-239 e aquela ponte que ligava a Estância Velha. Sentamos com o governador Simão, e o Simão disse assim para mim, isso é verdade verdadeira. Alemão, ele me chamava de alemão. Alemão, se tu tirar aquele povo dali, da RS-239, eu faço a duplicação dessa estrada. E aí nós fomos à Brasília, atrás de recursos, tinha a Secretaria de Ação Comunitária, comandada pelo ex-deputado federal, agora não lembro mais do PMDB, e conseguimos dinheiro para remoção. Tiramos aquele pessoal dali, 1.500 famílias, criamos o Kefas II, e também o bairro Roselândia, que praticamente abrigou o resto das famílias que estão lá, o loteamento das rosas, e o loteamento palmares que foi feito na minha época. Isso faz parte de um programa que nós também queremos implantar para o ano que vem. Tirar aquelas famílias que estão em lugares de risco. Quem conhece ali o Kefas sabe que ali é Vila Boa Esperança. Se chover muito, como hoje está chovendo, aqui vai acontecer isso, aquele pessoal vai ter problema sério, e aí Novo Hamburgo vai ter que resolver isso em uma emergência. O bom é fazer isso antes e planejado. Eu não posso deixar de falar, eu esqueci da ponte sobre a avenida dos municípios. É essa ponte que virou uma novela durante anos e anos, e até agora nada aconteceu. Eu tenho até uma história legal. Como o senhor pensa, sendo prefeito, em efetivamente ser construído essa ponte de 40 metros, que vai beneficiar demais a nossa região? É, parece que está bem andado, bem encaminhado, mas eu gostaria de contar uma historinha. Bem encaminhado, mas ainda não vi nenhuma obra ali. Não, mas eu vou terminar numa coisa que eu acho que traz um pouco de esperança para que isso possa ser resolvido. Quando a primeira vez fui candidato a deputado estadual, eu estava visitando Campo Bom, e o Giovanni estava conosco lá. Giovanni Feltz, hoje secretário da Fazenda. Giovanni Feltz, hoje secretário de Estado, secretário da Fazenda. E nós entramos na avenida dos municípios e ele disse para mim, olha, Ritzel, vamos entrar nessa área aqui, onde é ali o CTG Campo Verde, né? Vamos prometer para esse pessoal aqui que nós vamos fazer avenida dos municípios. E realmente aconteceu. Ela aconteceu até a ponte de Novo Hamburgo, que está com problema. E eu ouvi do Giovanni Feltz, e se eu não vi alguém me contou, alguém me contou. Não, o Giovanni Feltz me disse que ele está cuidando desse assunto e que ele vai resolver esse assunto antes de sair do governo. Isso é uma das metas dele, até porque ele é o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse assunto, ele me garantiu que vai ser resolvido. Esperamos o município de Novo Hamburgo, Campo Bom e Adjacências. O primeiro bloco com o candidato Paulo Ritzel, da coligação Juntos para Novo Hamburgo Voltar a Crescer. O Ritzel do PMDB fica por aqui. Continue com a nossa programação. E lembrando, dia 22 de setembro, debate com os candidatos a vice-prefeito de Novo Hamburgo. Dia 29 de setembro, os candidatos a prefeito, a capital nacional do calçado, também irão debater aqui na Vale TV. Tudo às nove e meia da noite. Eleições Cidadãs é aqui no Canal 14 da NET.